Boa noite! Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nessa noite eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Que as mesmas bênçãos que estavam sobre a vida de Jó, e através dele, essa bênção alcançava os seus familiares, que assim também seja contigo. Que a bênção de Deus esteja na sua vida, e através da sua vida alcance todos os teus familiares. Amém? Nessa noite eu vou orar por você, e eu creio que a partir da direção que eu vou te dar, que o Espírito Santo colocou em meu coração, você viverá um destravar de Deus na tua vida. Você viverá um destravar de Deus na tua história. Amém? Você crê? Eu estou com uma palavra aqui para te entregar, mas antes eu gostaria que você escrevesse aí abaixo. O nome disso é Legalidade. Escreva aí abaixo nos pedidos de oração nos comentários. Eu viverei um destravar de Deus na minha vida. Escreva aí abaixo, por favor. Perdoe. O nome disso é Legalidade. Tudo aquilo que você pensa, que você fala, que você escreve, você dá legalidade no mundo espiritual. E eu quero que você escreva, e também pense e profetize isso. Eu viverei um destravar de Deus na minha vida. Amém? Você que está entrando aqui nessa noite pela primeira vez. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, te proteja. Eu vou orar por você nessa noite, tá bom? Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. E aqui você está em uma grande corrente de oração. Aqui não é sobre religião. Aqui não é sobre placa de igreja. Aqui é sobre Deus. Sobre Deus e sobre a sua palavra, que está aberta aqui na minha frente. Tá bom? Se Deus está trazendo você em uma corrente de oração, é porque, primeiro, sem dúvida, Ele tem um propósito na sua vida. Segundo, Ele está cuidando de você. Terceiro, Ele sabe o que você está passando, e Ele quer te ajudar. Eu vou orar por você nessa noite abençoada. E se você dizer assim, Bispo, eu preciso mesmo de oração. Estou necessitando de oração. Olha o que você irá fazer. Aqui abaixo, quando você olhar aqui abaixo, você verá a palavra INSCREVER-SE. Quando você clicar, sabe o que irá acontecer? O próprio YouTube vai registrar o seu nome juntamente com todos os nomes que eu oro aqui, que eu apresento a Deus todos os dias. Eu entro aqui para apresentar as vidas, os nomes a Deus três vezes ao dia. Então, quando você clicar, seu nome será registrado juntamente com todos os nomes que eu oro, que eu apresento a Deus. Tá bom? Tá certo? Então, clique na palavra INSCREVER-SE. E eu peço também a você que clique no símbolo do gostei. Tá bom? Eu quero te entregar uma palavra. Perdoe mais uma vez. Quero te entregar uma palavra, uma direção. e eu creio que isso vai te ajudar a viver um destravar de Deus. Isso é uma das coisas que irão te ajudar a viver um destravar de Deus. Eu prego a palavra de Deus desde os meus 15 anos. Hoje eu tenho 42 anos. Então, assim, eu prego já há muito tempo a palavra de Deus. Eu já atendi muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas, já orientei muitas pessoas. e uma das coisas que eu percebi que trava a vida dessas pessoas está escrito aqui em um trecho bíblico. Essa pessoa aqui não permitiu, não permitiu que isso travasse a vida dele. E é essa direção que eu quero te dar nessa noite. Amém? Você que está fazendo o seu propósito da intercessão, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê a vitória e abençoe a sua família também. Amém? Eu estou com a palavra de Deus aberta na minha frente no livro de Marcos, no capítulo 10 e no versículo 46. E a palavra de Deus diz assim, E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, aqui se refere ao nosso Senhor Jesus, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a aclamar. Perdoe mais uma vez. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Todas as vezes que você vê na Bíblia alguém dizer, tenha compaixão de mim, essa palavra significa, sinta a minha dor. Quando você vê essa palavra, tenha compaixão de mim, quer dizer, sinta a minha dor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Você entendeu aqui? Muitos o repreendiam, criticavam, para que ele se calasse. Mas, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Perdoe. Isso aqui é muito forte. É o que eu ensino para todos que estão aqui na corrente de oração. O que queres que eu te faça? Jesus Cristo, nosso Senhor, sabia o que ele queria. Sabia o que ele queria. Sabia o que ele iria pedir. Então, por que ele perguntou o que queres que eu te faça? Existem pessoas que já me perguntaram por que eu preciso orar? Se Deus sabe o que eu preciso. Por que eu preciso pedir se Deus sabe? O Salmo 139, a palavra de Deus diz que ainda a palavra não chegou em nossa boca e Deus já sabe o que nós vamos falar. Então, por que ele falou? O que queres que eu te faça? Porque quando você diz o que você quer, você está confessando a Deus o que você crê que ele pode fazer. É o que eu digo, legalidade. Aquilo que você pensa, eu creio. Deus, você está ali pensando. Deus vai me dar vitória, Deus vai me ajudar e eu vou conseguir. Você está dando legalidade. Quando você fala, quando você pede algo, você está confessando que você crê. Jamais você pediria algo para alguém que você sabe que não tem condição de te dar. Então, quando você ora, quando você pede a Deus, você está confessando no mundo espiritual que você crê que ele tem o poder de te curar, de te libertar, de libertar uma pessoa da tua casa, da tua família, de dar vitória. Você entende o que eu estou falando? Então, aquilo que você pensa, que você fala, que você escreve, eu já li aqui, já mostrei em nossa corrente de oração no livro de Abacu, que a palavra de Deus diz, escreva. Se você tem uma visão, escreva, porque ela vai se cumprir. Por isso que eu sempre ensino isso aqui. Então, Jesus disse, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então, se ele falou que eu torne a ver, que eu volte a ver, é porque ele não nasceu cego. Ele não nasceu cego. Ele ficou cego. É muito pior. É melhor que nós nunca venhamos ter algo do que ter e perder. Ele um dia enxergou, ele perdeu a visão. Ele perdeu a visão. Meu Deus! Então, ele disse que eu torne a ver, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Que coisa linda! Imediatamente ele passou a ver. Tudo aquilo que foi tirado dele, ele foi restituído que foi a saúde. Primeiro, quero profetizar tudo aquilo que foi perdido da tua vida, tirado, Deus fará voltar para a tua vida, voltará para o lugar de onde saiu. Levante uma das suas mãos, ergue e diga, eu creio, eu tomo posse. Aleluia! Você crê? Ouça o que eu vou te dizer. Sabe por que ele teve a vitória? por causa de uma coisa. Primeiramente, a fé dele, determinação e segundo, ele não deu ouvido à crítica. Observe que quando ele começa a aclamar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que é que acontece? As pessoas começaram a criticar. Você vai achar na sua vida poucas pessoas para te ajudar, para te incentivar, para estender a mão para você, para dizer, eu vou te ajudar, mas você vai encontrar várias para te criticar, para querer, sabe? Não, isso aqui é uma crítica construtiva. É uma crítica construtiva de alguém que nunca construiu nada. Não é verdade? Pessoas que o inimigo, o próprio inimigo vai levantar para tentar te criticar, jogar pedras em você, querer parar você e você não pode deixar que as críticas te parem. Pessoas vão se incomodar com você, se incomodaram com ele. Ele começou a aclamar, Jesus, filho de Davi, a dor era dele. Só ele sabia o que ele estava passando e as pessoas queriam que ele se calasse. Todas as vezes que você tentar melhorar a sua vida, que você tentar melhorar a sua autoestima, que você tentar melhorar em qualquer área, vai ter pessoas te criticando, vai ter pessoas incomodadas, sabe? Porque essas pessoas queriam que você ficasse no seu canto quieta, quieto, sem sonhar, sem fazer nada. Você, meu bispo, como é que eu faço? Como é que eu faço para não desagradar ninguém? Fique em um canto, não saia, não sonhe, não faça nada. Aí você não vai desagradar ninguém. Mas quando você começa a sonhar, começa a ter sonho, projeto, começa a lutar pelo que você quer, você vai incomodar. Pessoas ficarão incomodadas com você, mas você não pode deixar que apaguem a tua luz. Muitas vezes Deus abre uma porta para você e um trabalho. É só você chegar que algumas pessoas mudam o semblante, mudam o semblante, se incomodam, não gostam. E aí, tu vai fazer o quê? Tu vai se abater? Tu vai parar de dar o seu melhor? Não pode. Você não pode. Você vai encontrar pessoas que não vão gostar e vão te criticar desde a sua rua até o seu trabalho. Tem gente que eu estou falando aqui que quem não gosta de você é já assim, o vizinho colado, parede colada, não gosta, critica, fala mal. E aí, você não pode permitir que isso te pare. Você não pode permitir que a crítica, tem pessoas que já te olham com olhar de crítica, de julgamento, aí a pessoa fica ali e fica se abatendo e fica se reprimindo. nada disso. A Bíblia diz quanto mais mandavam ele se calar, mais ele gritava. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Quanto mais tentarem apagar a sua luz, que você venha brilhar mais ainda. Quanto mais tentarem apagar a tua luz, que Deus faça você brilhar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a vitória. Só não pare por causa das críticas. Só não pare por causa do levante do inimigo através da vida de algumas pessoas. A minha oração por você é que nada nem ninguém apague a luz de Deus na tua vida. Amém? E que você não se deixe abater por críticas ou por levantes de pessoas que estão incomodadas porque você está lutando para viver os teus sonhos. Amém? Eu quero orar por você e essa será a minha oração por você nessa noite. Posso orar por você? Erga uma das suas mãos. Declare que nada nem ninguém apague o brilho do Espírito Santo, a luz de Deus que está na minha vida em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você agora. Eu vou colocar o fundo de oração e eu vou orar por você. Aleluia! Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, eu quero orar nessa noite, Pai, por uma pessoa que é escolhida, escolhida por Ti. E eu sei, meu Pai, que quando alguém é escolhido pelo Senhor, essa pessoa incomoda, o brilho dessa pessoa incomoda, a luz do Espírito Santo nessa vida incomoda. E aí, meu Deus, muitos se abatem, deixam se abater e, meu Deus, deixam que as suas vidas se travem. Mas, nessa noite, eu quero declarar que nada vai atrapalhar, nada vai travar o teu filho e a tua filha. Eu declaro que você viverá o melhor de Deus na tua vida, que a luz de Deus a cada dia brilhe mais forte na tua vida. Quanto mais te perseguirem, quanto mais tentarem te travar, que Deus te dê a vitória, que Deus te abençoe. Erga a mão e diga, eu creio, eu tomo posse. Aleluia. Com muita fé, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todos sempre e você diz amém, diga graças a Deus, louvado seja Deus. Tome posse dessa palavra, dessa direção, porque é para a sua vida. Amém? Ovelha querida, eu te peço, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, que cada compartilhamento venha a ser uma bênção que você está enviando para alguém e eu profetizo que essa bênção voltará em dobro para a tua vida. Tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.